O que é acumulação e o que é distribuição. Vamos lá. Todo ativo, ele passa por duas fases, acumulação e distribuição. Beleza, mas isso quer dizer que é lateral e quer dizer que ele sobe ou desce. Mais ou menos, tá? Via de regra. Lateral, fase de acumulação. Não quer dizer que o mercado seja tendência lateral, tá? Estou dizendo mais para ficar um pouquinho mais claro aí para vocês. Então, se vocês puxarem aqui, o volume at price, que dá para vocês verem aqui do lado, vocês vão identificar que a gente tem uma faixa de acumulação, beleza? Ah, Fusco, mas ele pode ir do 34, pode estar vindo aqui até o 25. Uma região de 10 pontos, beleza? Mas é uma região de acumulação, ok? Acumulação. Então, anota esse negócio aqui, acumulação. O mercado acumulando dentro de uma região. A região pode ser mais curta, a região pode ser mais longa e por aí vai. Então, assim, tudo que a gente vai ter dentro das regiões, a gente tem sempre uma região de topo e uma região de fundo dentro de onde? Dentro das acumulações. Ah, legal. Então, a gente tem região de topo e aqui uma região de fundo, legal? Beleza. Região de topo a gente faz venda, região de fundo a gente faz compras. Subiu, vendeu, caiu, comprou, tá bom? Seria mais ou menos isso. Então, a gente tem região de acumulação. Ah, legal, Fusco. E aí, como é que funciona a distribuição? A distribuição é tudo que sai em função da acumulação. Então, se a gente tem esse limiar aqui e este aqui em cima, para cima a gente tem distribuição e aqui para baixo a gente também tem distribuição. Simples assim? Cara, simples assim. Se vocês olharem o dom de vocês agora, vocês vão ver a área de acumulação e a área de distribuição. acumula, tá? Média, tá bom, pessoal? Média. 70% do tempo é uma região de acumulação. Média. 70% do tempo acumula. E 30% do tempo ele distribui. 70%, tá bom? Do tempo. A gente tem acumulação. 30% a gente tem o quê? Distribuição. Então, uma região de acumulação pode ter, em média, 8 pontos. Mas se for uma região muito grande, tá? Muito extensa, ele pode chegar a mais ou menos 16 pontos. Então, vamos lá. No fundo, o que a gente faz? No topo, o que a gente faz? Compra. É isso? No topo a gente vende. Simples assim. Então, a gente tem acumulação e distribuição. Acumulação e distribuição. Só isso. Pessoal, dando uma pausa aqui agora para falar uma coisa muito importante para você. Então, se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like agora mesmo. Assim, você vai estar ajudando esse canal a chegar a mais pessoas que desejam saber sobre trade. Beleza? Se a gente olhar aqui, dentro do VAP, do DOM. Dentro do DOM aqui. Não temos uma grande região de acumulação? Tudo isso aqui é acumulação, fera. Ó. Isso aqui é tudo acumulação. Para cima, distribuição. Para baixo, distribuição. Simples! Cara, isso aqui é mais simples do que cozinhar, velho. Muito simples isso aqui. Opa. Muito simples isso aqui, pessoal. Muito simples. Acumulação e distribuição. Então, vou colar de novo para vocês. Dentro do DOM. Bonitinho. A gente tem aqui, ó. Fase de acumulação. Acima, distribuição. Pô, Fusco, eu sou igual uma porta. Eu não consigo entender. Me ajuda mais um pouco aqui. Ah, é? Então, vamos te ajudar mais um pouco. Então, a gente tem na fase de acumulação. Muitas pessoas não sabem o que é acumulação. Muitas pessoas não sabem o que é distribuição. A partir de hoje, você sabe o que é acumulação. E a partir de hoje, você sabe o que é distribuição. Você sabe onde que são regiões importantes para comprar. E onde a gente tem região importante para vender. Pô, Fusco, abriu assim, ó. Minha mente. Legal. Dá para a gente melhorar isso aí? Sempre dá, né? Beleza. Então, onde tem acumulação, né? Lembra? Onde a gente compra e onde a gente vende. Ah, legal, Fusco. Então, aqui, se eu tenho perto de um fundo, eu faço aquela compra, certo? Aqui, perto de um topo, eu faço aquela venda. Ok. Então, tudo que eu comprar perto de um fundo, eu vou ter um stop melhor postado. Tudo que eu tiver venda perto de um topo, eu vou ter um stop melhor postado, certo? Ah, legal. Então, ó, se eu fizer vendas por aqui, eu vou ter um stop aqui para cima. Por quê? Porque é a região de acumulação, distribuição, tá? O stop seria acima da distribuição. E aqui, se eu comprar aqui, aqui eu vou ter um stop. O meu stop vai estar por aqui. E aqui eu tenho uma região de distribuição. Simples. Simples. E aí, depois, você vai ver como que você vai distribuir a sua ordem. Várias maneiras de fazer a distribuição das suas ordens. Várias maneiras. Então, aí, por exemplo, você pode distribuir sua ordem, suas ordens. Tem muita gente que está começando ali, vai colocar, vai fazer uma ordem apenas. Então, beleza. Você vai colocar uma ordem, vai ter que estar muito próximo do fundo ou próximo do topo para que você tenha uma relação de risco-retorno. Ô, Fusco, beleza. Então, a gente está vendo ali que tem um fundo perto do 26,5 e do 25,5. Onde que eu vou comprar? 26,5, 25,5 ou até o 25. Stop para baixo desse ponto. Ah, mas ele pode cair e depois subir. Pode. A gente viu que a mínima anterior era o 30, depois ficou 28, depois ficou 26, né? E no mínimo está 25, mas no contado cheio. E o mercado? Não teve a continuidade do movimento. Então, toda vez que ele perdeu o fundo, ele andava 2. Toda vez que ele perdeu o fundo, andava 2. Então, se você quiser comprar perto do fundo, que seria ali 25, vou colocar 26,5, porque a gente tem o cheio ali. 3,5 pontos, vai dar onde? 23? Puta, 23. Todas as vezes ele andou 2 pontos abaixo. Então, poderia dar 24 e o outro poderia dar 23, no mínimo cheio. Então, vou colocar 2,5, por exemplo. 22,5. Aumentaria um pouquinho ali o meu stop. Não gosto, tá? Mas colocaria ali para sair do tanto que ele está andando. Depois pegar essa volta. Ou poderia esperar, ver o que vai acontecer. Aconteceu ali, perdeu o fundo. Andou? Não, não andou. Ficou para cima da mínima anterior, tomo. E a mesma coisa perto do topo. Igual, tá, galera? Igual. Ah, 35, 34, quero vender? Meu, está ali a acumulação. Mas aí você tem que ponderar vários outros fatores também. Está perto de um topo. Está perto de um fundo. Mesmo que a gente tenha a parte de acumulação e dentro da acumulação a gente tem topos e fundos, macro, olhando o macro, a gente também tem topos e fundos. Máximas e mínimas, certo? Inclusive, no DOM a gente tem muita coisa anotada aí que é parte de acumulação, onde tem absorção, teve vários diretos aqui embaixo, enfim. O mercado saiu de onde, pessoal, hoje? Então, a gente teve uma máxima hoje que ficou no... Beleza, 47, máxima mínima por enquanto. Agora é 20, vou colocar 25, tá? Fazer conta redonda. 25, beleza. A parte de acumulação que a gente tem, está perto do fundo ou está perto do topo? Ô, Fusco, o que você acabou de falar aconteceu. Veio para perder o 26. Ficou para cima do 26? É? Compra, né, galera? Então, mercado feito aí, né? Então, olha assim, olha que legal que a gente pegou agora, né? Aquilo que eu estou explicando aqui para vocês. Pô, não quis colocar minha ordem. Pá, mercado veio para romper o fundo. Não rompeu? Cara, o mercado andou até o 29,5 aí, ó. Pá, 26. Compraria ali, acima. 26,5. Mercado, 29,5. Já teria dado, pelo menos, ali uns três pontinhos aí para vocês, né? Entendeu? Ah, Fusco, eu coloquei uma ordem ali no 25,5. Né? 26,5. Pô, o mercado veio para pegar meu stop. Voltou. Aí, ó, 30. Voltando onde? Dentro da área de acumulação. São, às vezes, até mesmo explicações que vocês não veem em lugar nenhum, velho. Então, a gente tem, ó, uma região das mínimas, que foi 25, das máximas, 47. E aí, o que que a gente tem? 25, até o 47. O ponto, tá? De acumulação vai até o 35. Pô, Fusco. Então, 25, 35, ele está acumulando próximo da mínima. Próximo da região de fundo. Então, se ele está acumulando próximo da região de fundo, logo, vou tentar fazer o quê? Compras por aqui. Ah, e aqui? Eu vou tentar vender perto do 25? Já dá para a gente vender. O problema é que ele pode subir até o 47. Então, o melhor vem de onde quer, perto do 47. E, pessoal, se você quer aprender mais sobre day trade e como realmente poder ganhar dinheiro de verdade, trabalhar por conta própria, o link para você se inscrever no meu grupo VIP está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Até mais!